É isso aí galera, um clássico aqui da MPB do nosso amigo Zé E tendo a noite como um oceano, banho de sombras, um mundo de sol A hora que lutar por uma revolta, de um olho de branco e aço verano Um olho que mira no caú em cano, durante o estado que vou contemplar Além muito além onde quero chegar, caindo a noite me lançou no mundo Além do inimigo e dos vales profundos que sempre começam na beira do mar Na beira do mar É 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 na beira do mar Para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso E outros que devoram o gênio assombroso Da vida se caem na beira do mar É 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 na beira do mar Além do cabelo que desembaraço É na beira do mar 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 E vou, e vou Na brilha do mar